No toca-fita do meu carro Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu preciso tanto saber como vai Aqueles olhos tristes Saber se esqueceu Do amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando Eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto Preciso tanto Ver de perto Tesses olhos tristes Sua voz Dizendo Que ainda existe Que aquele amor Ainda não morreu Por que amor Eu chamo tanto E você não responde Por que viver assim Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pecadas No mesmo caminho Onde alguém triste Que também já passou Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Onde Preciso tanto Preciso tanto Ver de perto Desses olhos tristes Sua voz Sua voz Dizendo que ainda existe E aquele amor Ainda não Morreu Por que viver assim tão longe Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Esta vez Ada 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 Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim e não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral, onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Eu estou distante, mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Hoje estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim e não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral, onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral, onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Você deixou alguém ali esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou mais um na solidão Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do seu coração Esqueça que já vi você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esqueça que já fiz Eu estarei sempre a esperar Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim 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 Se qualquer dia desses Eu fiz ao você despertar Olhar para o seu lado Não mais me encontrar Não fique triste não, meu bem Eu não lhe troquei por ninguém Se um dia eu for embora Será para o nosso bem Melhor que eu vá embora Antes da gente se odiar Melhor que eu vá embora Melhor que eu vá embora Sem precisar chorar Eu te agradeço Eu te agradeço Mas uma amiga Sei que vai ficar Sei que vai ficar Em qualquer dia Em qualquer hora Ou em qualquer lugar Quando lembrar de mim Se lembre com carinho Se lembre com carinho Pois continuo Sendo o mesmo grande amigo Desejando que você Em seu caminho Possa ser vencido Mas tudo é brincadeira Mas tudo é brincadeira Besteira até pensar Em qualquer dia desses Poder te abandonar Te amando como eu amo Como é que eu posso te perder Como é que eu posso te perder Você me trouxe a vida Ah, sem você Morrer Meu Deus Meu Deus, porque nesse mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer É a mulher que eu tanto quero E dei todo o meu carinho Recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando se entrega o coração Amor Com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Seu amor pra mim Meu Deus, porque nesse mundo Eu nunca tive um amor sincero Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer É a mulher que eu tanto quero E dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando se entrega o coração Amor Amor Com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Seu amor pra mim Amor Amor Com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Seu amor pra mim Amor Amor Com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Seu amor pra mim Amor Com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta Seu amor pra mim Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi E levou minha paz Foi tanto amor que eu dei E nunca pensei Que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver Sempre a lamentar Talvez Talvez Ela seja feliz Mas o bem que eu lhe fiz Com desprezo pagou E partiu Deixando Tristeza E a incerteza De um novo amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi Que levou minha paz E hoje essa dor me carrega, talvez ela nega o quanto eu lhe quis Nos braços de outra mulher, eu procuro esquecer quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais Vai lembranças pra longe, pra ver se eu consigo outra vez minha paz Só lembranças, só lembranças Só lembranças e nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Só lembranças Só lembranças Malena Eu estou apaixonado por você perto de mim Eu estou apaixonado por você Meu diamante cor de rosa, minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você mais triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você mais triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Você lembra essa canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo, Malena Só quero ter você perto Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague 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 Não há dinheiro Não há dinheiro que pague 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 Hoje só vive fechada, ainda é casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa tão vazia, nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza, de grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo ali era fartura Tinha amor, muita ternura e muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo ali hoje é solidão Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda é casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda é casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda é casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Hoje só vive fechada Linda é casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda é casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Hoje só vive fechada Linda é casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto De que vale a mim A minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora Aquele banco lá na praça Aquelas flores Aquele parque, aquela rua A nossa música Nossos momentos Nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora De que vale a minha vida agora Aquele banco Aquele banco lá na praça Estou morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você De que vale a vida sem você Eu já cansei de esperar Vivo a ponto de enlouquecer Se você não vem para ficar Cadê você, meu céu, meu infinito Você, amor maior, onde andará Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer se você não voltar É grande demais a solidão Por que você não vem me aquecer Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Cadê você, meu céu, meu infinito Você, amor maior, onde andará Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer Eu posso até morrer se você não voltar É grande demais a solidão É grande demais a solidão Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande É Essa história também é muito interessante Todas as gatinhas querem passear comigo É Mas é só por causa do meu carro hotel Pra vocês que não conhecem o meu carro Vou te cifrar mais ou menos como ele é Tem toca-fitas, refrigerador e televisão O meu carro é uma tremenda mansão Carro hotel Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Rodas cromadas, pneus talalaga, faróis alto e baixo, teto solar E é por isso que as gatinhas se amarram, e todas querem no meu carro passear Carro, hotel, banco e cama, a gente ama olhando o céu Carro, hotel, banco e cama, a gente ama olhando o céu Carro, hotel, banco e cama, a gente ama olhando o céu Carro, hotel, banco e cama, a gente ama olhando o céu Rodas cromadas, pneus talalaga, faróis alto e baixo, teto solar E é por isso que as gatinhas se amarram, e todas querem no meu carro passear Carro, hotel, banco e cama, a gente ama olhando o céu Carro, hotel, banco e cama, a gente ama olhando o céu Carro, hotel, banco e cama, a gente ama olhando o céu Carro, hotel Chega de falar e agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se nossos filhos estão sendo maltratados Mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo Sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Chega de falar e agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se nossos filhos estão sendo maltratados Mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo Sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Nossos filhos, meu amor, estão criados Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Andava toda velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Anaí Sinto tanta saudade De ti Anaí O que você Meu bem não está Mais aqui Onde estás Anaí Vem agora Vem agora Vem alguém Que chora E lamenta Por ti Já chorei Já sofri Por você Oh meu bem Anaí Anaí Linda morena De sangue Tupi Seus cabelos Cobrindo Seu corpo Seu rosto E sua boca Que eu tanto Beijei Eu recordo Com muita Saudade Um momento Feliz Que me Apaixonei Já sofri Já chorei Por você Oh meu bem Anaí 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 Linda morena De sangue Tupi Eu estou Sempre aos pés De Tupã Quase todas As manhãs Rezando Pra ti Eu só peço A um grande Guerreiro Que no meu Desespero Me leve Pra ti Já sofri Já chorei Por você Oh meu bem Anaí 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 Vinda morena De sangue Tupi Anaí 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 Vinda morena De sangue Onde Tupi Anaí Vinda mais Anaí Anaí Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, a sua ausência, a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse neste momento estar contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer É demais pra mim sozinho a solidão Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Amor, não consegui gostar de mais ninguém Amor, não consegui gostar de mais ninguém Eu seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino a cada instante me separa de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Se eu pudesse nesse mal Eu quero fazer do meu sonho Hoje uma realidade Quero matar essa saudade Que é demais sem ter você Eu quero ver o seu corpo rolando na cama Eu quero ouvir você dizendo que me ama Eu quero nos seus braços me perder Eu quero ver amanhã na minha despedida Olha você despendiada e ainda mal vestida E abraçando e me pedindo pra ficar Eu quero fazer do meu sonho Hoje uma realidade, quero matar essa saudade, que é demais sem ter você. Eu quero ver o seu corpo rolando na cama, eu quero ouvir você dizendo que me ama. Eu quero nos seus braços me perder, eu quero ver amanhã na minha despedida. Olha você despenteada e ainda mal vestida, me abraçando e me pedindo pra ficar. Eu quero ver amanhã na minha despedida. Olha você despenteada e ainda mal vestida, me abraçando e me pedindo pra ficar.